Olá pessoal do vídeo de hoje vai ser Arrangir o Rap do Nagato Barapai Naruto Shira Tensei Nerd Eats Só vou arranjar aqui um bocado Assim Se é uma derrotação vamos lá para o vídeo Começa mais uma criança nasce em meio a terra E a chuva da vila já não limpa mais O tanto de sangue que caiu nessa terra Eu sou o honro da reencarnação Posso me tornar Deus da criação Eu será que sou da destruição Eu amando ódio no meu coração Desde pequeno Vermelho escondido Medo do perigo Seu nosso abrigo Fizeram comigo o que eu mais temia Mataram bem na minha frente a minha família Que ainda por cima eu não sinto nada Já não conheço o amor Eu mesmo tive que enterrar meus pais Essa foi a minha primeira corda De porta a porta já se fazem tiras Ninguém me ajuda e a fraqueza consome Se não fosse tímido eu ganhei a rica Eu teria morrido de fome Isso me marcou O ódio dominó E seja como um sorte Eu farei o mundo conhecer a minha corda A verdadeira paz não pode Ele ser esse mundo amaldiçoado Eu tenho que destruir Eu vou me imitar por tudo que sofrer Vocês vão matar quando vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Então conheço eu adoro Black Black China eu sei Esse é o último aviso de um Deus Então venci bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar Amor encheram os sacrifícios Então nasceu o ódio Seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Na noite eu matei a mulher que te amava Não matou Não matou Não matou Ter o seu objetivo Mas tudo isso foi bom Depois que nós somos traídos Dançou em codoa Armaram uma embosada para mim E os meus amigos Queriam que eu decidisse Deixe que tenha vida de zona e amigo Mas antes que eu pudesse dizer Sempre que leito É tão difícil É pra que eu não precisasse escolher Meu amigo cometeu suicídio Ele isso me fez enlouquecer E agora nada faz sentido Ponto ódio desperto poder E já uma estata de um monstro demônio Ou melhor de um monstro Então criei os caminhos de bem Mas que um homem um Deus me torneia Quanto tempo Shiraya sensei Tenta coisa de você escutei E tudo não passou de um engano Seu pescoço não tinha esmagado Porra seu velho nesse oceano A verdadeira paz não pode exigir Se o mundo amaldiçoado eu tenho que destruir Não vou me vincar por toda quem sofreu Vocês vão matar quando ela vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Então foi esse eu adoro Perno Perno Chega a pensei Pelo 028 sete minutos Pelo 028 sete minutos O que é isso? Esse é o último aviso de um teus Então ven-se bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar A mão me cheia aos sacrifícios Então nasce um ódio e seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Na noite eu batei a mulher que te amava A verdadeira paz não pode exercer Segundo a morte suave eu tenho que destruir Eu vou me vingar por tudo que sofreu Vocês vão matar com a mão pra cair A piedade acabou quando perdi tudo que eu amei Quem te conhece eu adoro Pem, pem, cheira a pincel Quanto só acho que foi o vídeo, espero que tenha entrado até o próximo Fui